Aí gente, o que eu tô falando? Eu tinha um primo meu aqui, com a esposa, já tá dando quase duas horas, mais de duas horas já, umas três horas já. Vai almoçar não, minha filha? Eu falei não, que eu tô esperando minha filha, mas eu tô esperando ela, mas até uma hora dessa não chegou ainda. Aí almoçaram e já foram embora, saíram até agora aí. Bem feliz, saíram. Aí como eu queria gravar pra vocês, eu não quis comer com eles aqui, não quis gravar com eles aqui, entendeu, que a gente pode ir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí eles almoçaram e foram pra casa na estante. É macarrão, gente, com feijão, frango Ela tá querendo pegar. Ele tá se batendo pra ela pegar, ela sem querer pegar. Mãe Mãe, pode dançar. Mãe, pode dançar. E aí E aí E aí corporation E aí E aí e aí E aí E aí E aí Dormir? 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 Meu saco está caindo. Aí, ó. Meu saco está caindo aí, ó. Tô vendo. Meu prato. Você não sabe como colocar aqui? Vamos. Você está com o seu filho? Você está com o seu filho? Sim. Agora, vai lá para ele terrenosia. Ele bebe em média e terra. Vamos tocar. Vou colocar aí para pegar a sapa aí e fazer o... vermelho. Vou colocar aqui. Esse é a barrilha, gente. Não sei não que não tem um pedaço, não. Deixa a barriga Deixa a barriga Coma mesmo a carne Você falou não foi? Não está arredinado, não está falso Então eu coloquei o mel É falso É falso É falso É pequenininha Não vai para a gente entender Não bate mesmo não É esperei Vó Joana chegava Vó Joana não chegou Comendo Quando ela vir Ela vai sair aqui com o bucho cheia Hum? Para sair no mercado, quando o barriga saiu, até o barriga não aceita voltar, para dormir mesmo. tá com vocês ai né ... com vocês ai né se eu levar a noite dessas vamos portar um cachorro porque esse menino tem a barca que não sai na hora de noite pode fazer mais um doido não é aquele velho e depende de menos É bom, é da serena, é da serena, é a vida, daqui para ter, daqui para derrubar a ser. Eu vou colocar tudo na minha boca. É bom, é da serena, 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 é da serena. A mamãe se encarra já na hora do trampa. Me tu lá, dormi, que sai de noite, para sair até baixo. É bom, é doente aí, a Itália, é daqui para a minha vida. Um coasa de terra, mas é bairrinha, é bem, é bem. É bairrinha, é bairrinha, é bairrinha, é bairrinha. Pega a boca para encher. A boca está em cima. A boca está em cima. A boca está em cima. A boca está rasturada. A boca está em cima. A boca está em cima. Ela está em cima. A boca está em cima. A boca está em cima. A boca está ruim. Tirei mais o dinheiro que eu uso. Opa! Ele falou o quê? O velho da embaixo. Ele está morando no paciente. Quem? Luciano? O velho. O velho, o velho. Ele está morando. Ele está morando. Não, ele está morando. Ele está morando. O velho. Ele está morando. O velho. Ele já deu. O velho da embaixo. Ele está morando. Eu vou. Ali mesmo, para dentro, tem um peito em pé. Tem um varão que caiu. O que é um varão que caiu? Foi um que tirou a mão. Mas não estava lenta do dia. Não estava lenta do dia. Não estava lenta do dia. Ele já deu. Aí, não está lenta. Aí na rua não. Eu não lento. E o outro debaixo estava... Esse aqui. a moto não foi nem que você era para empurrar para o vento e para virar para frente a mim ou está não com feita ainda é barro né E já não tem a regia para a dieta. Vamos fazer bagulho, deixar aqui fácil. Já não está aqui para ir filmar. A minha estava pelando o barzinho. Para mim é um remédio de roubar as folhas para a minha terra. Esse é remédio para as folhas para a minha terra. Esse é remédio de roubar como for para... para dentro de casa, para esse negócio. O que é bom para as folhas comer? É bom para o forro, né? Não, estou falando isso que ela comprou para comer chama. É para arrumar as folhas, é um remédio, eu sei. é um edifão mas eu falei muito pouco reparar o arroz na terra a maquilha ali esquece é devolvido na água não é? não, a gente preparado eu acompanhar um bairrinho um bairrinho de fogo a gente preparado ele bota a fila fraca ele bota no arroz arroz do arroz ele bota no arroz ele bota no arroz ele bota no arroz e na terra aonde o arroz ia deitado na arena ele bota é para chamar do arroz é de cupim que é bom para cupim é para comida é de cupim ele bota ele é de cupim e o arroz o arroz ele bota ele bota o arroz ele bota ele bota Vai, vai para o cachorro pegar a mata. Vamos lá. Vai, rapaz. Eu estava olhando o pé, hein. Para pegar a mata. O quê? Eu estava olhando. Ele matou um rato. Ele matou um rato. Não foi mãe? Foi. Ele matou um rato. Ele matou um rato. A mulher é ruim. A mulher disse que essa cachorra dá vacaça. A mulher disse que essa cachorra dava a caça. Que o filho caçava. A minha mãe matou um rato. A mãe matou para não matar os filhos. A mãe de novo. Está com a nossa peça, então eu não vou gerar nada. Euット a var theyuron, euría mano perro, já me revoió hein. Oi, oi está aí? Ela falou assim, empurra e leva, agora meu filho que não vai gostar. Ela disse que meu filho não vai gostar. E ela estava mordendo um arame aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Tchau. 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 Tchau.